Olá, pessoal! Sextou, né? Hoje é sexta-feira. Mas vamos falar da previsão do tempo pra amanhã, sábado. Sábado 6 do 8. Quem é que não gosta de um belo sábado pra você aproveitar, relaxar na praia, ao ar livre? Todo mundo gosta, né? Ainda mais quando vai ter um clima mais ameno, com sol entre nuvens, a previsão. E com temperaturas entre 21 e 24 graus, ou seja, não tá oscilando muito a temperatura, não. Tá mantendo um padrão. Isso é bom, porque você não sente frio e depois sente calor, não. Vai ser tudo na mesma gama de temperatura. Com o sol nascendo às 6 e 11, e o sol se põe às 17 e 26. Um bom tempo pra você aproveitar ao ar livre. Com a lua crescente, e com a temperatura da água a 22 graus. Há uma boa situação pra você aproveitar a sua praia. Porque na pré-mar, vamos lá, pré-mar, maré cheia, você pode nadar, você pode fazer hidroginástica, você pode brincar dentro da água e pode pescar. Os peixes costam muito de se aproximar do litoral na maré alta. A primeira pré-mar vai ser às 8 e 59. Olha que horário bom. 9 horas da manhã. E a segunda às 21 e 38. Então, quer dizer, 9 horas da manhã você pode tranquilamente pescar, pegar sua vara, pegar seu samburá e ir lá pra pedra pescar. Porque a atividade pesqueira está média. Então, ainda tem bastante peixe circulando por aí. Já na pré-mar, a primeira é às 2 e 43 da tarde, da manhã. E a segunda às 21 e 38. A baixa mar é quando a maré está mais seca e você pode praticar esportes de areia. Pode caminhar, pode fazer seus exercícios, pode sentar com a sua cadeira bem mais lá para o meio, pode fotografar à vontade. O mar está lá para trás. A maré é seca. A gente, o pessoal, chama de maré é seca. A atividade pesquera, como eu falei, está em média. E os ventos estão rondando de norte para nordeste, que é o vento que costuma ser padrão aqui na região. Entre 18 e 23 quilômetros por hora. Uma boa condição para quem gosta de velejar, certo? Porque você tem um vento médio, intensidade média, e o vento nordeste. Norte, nordeste. E você sai com o vento de través e volta com o vento de través. Excelente. Bom sábado para vocês. Gente, eu preciso de uma ajuda de vocês. Eu preciso que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like e ativem o sininho preto. Isso porque o YouTube entende, quando você faz isso, o YouTube entende que esse é o tipo de vídeo que você gosta. E que muita gente gosta. Quanto mais a gente clicar, se inscrever e dar um like, e ativar o sininho, mais o YouTube vai entender que esse canal é um canal que o pessoal gosta. e aí a gente vai ter condição, o YouTube vai dar para a gente a condição de aumentar a qualidade dos nossos vídeos e a frequência e também a ampliar as nossas idas e vendas, nossos lugares de filmagem. E é isso que nós estamos precisando agora, da sua ajuda, da sua inscrição. Assistiu o vídeo? Lógico, todo mundo, eu quero mais é que todo mundo assista o vídeo. Mas aproveita e deixa seu like e se inscreve no canal. Bom? Conto com você. Obrigada. Obrigada. Obrigada.